Após 14 horas de julgamento, saiu a sentença de Mauro José Janene. O pecuarista foi condenado a 11 anos de prisão por jogar a namorada Estela Pacheco do 12º andar de um prédio em Londrina no ano de 2000. O júri foi realizado em Ponta Grossa, a pedido da defesa. Mesmo a quase 300 quilômetros de distância, a família da professora Estela Pacheco, que é de Londrina, veio para Ponta Grossa acompanhar o julgamento de Mauro Janene Costa. A sentença saiu quase à meia-noite. Depois de 14 horas de júri, Janene foi condenado a 11 anos de prisão por homicídio doloso. O homem pode ainda recorrer em liberdade. O acusado, Mauro Janene Costa, não quis falar com a imprensa. O crime aconteceu em 2000, na cidade de Londrina. Janene é acusado de jogar a então companheira na época, Estela Pacheco, do 12º andar de um prédio. Mesmo 18 anos depois, o crime ainda causa muita comoção nos moradores da cidade. Por isso, a defesa de Janene pediu para que o júri fosse realizado aqui em Ponta Grossa. Os advogados do acusado sustentavam a versão de que a vítima caiu acidentalmente do prédio. A acusação rebateu a teoria. Os jurados entenderam que havia necessidade de uma condenação e essa quantidade de pena parece injusta. A família da professora Estela Pacheco volta para casa um pouco mais aliviada após o resultado do júri. Ainda está difícil de acreditar, mas com certeza foi uma condenação. Amém. Amém.